Para mim, é minha casa. E para as pessoas que realmente precisam dele, é uma boa qualidade de vida. O hospital, quando começou, era realmente um projeto. Não era verdadeiramente um hospital. Há de lembrar que, infelizmente, quando o nosso campus foi criado, não foi construído o hospital como havia um planejamento. E a universidade, a faculdade de medicina que funcionava no hospital de cirurgia, vindou órfã de uma estrutura para funcionar. Apesar do que nós estamos passando, mas a gente vê o crescimento da área médica. E aqui o hospital também cresce junto. Apesar de nós termos um estado pequeno, a universidade não, em relação às outras, é basicamente pequena, mas o nosso crescimento é relacionado aos grandes. Em termos de pessoas, são pequenos, mas em termos de atendimento, em termos de resultariedade, são grandes. Mesmo que as pessoas hoje achem que a gente ainda precisa melhorar muito, e a gente precisa, mas é bem diferente do tempo que eu fui estudante. E isso, essa diferença, quem fez foi o hospital universitário. Nós tínhamos um hospital que ele tinha 50 leitos, mas ele tinha já capacidade para ter mais leitos. Mas ele não tinha condições nem de estrutura física para fazer isso, nem de pessoal. A gente foi reestruturando o hospital. Em 2013, o hospital passa para um outro regime de gestão, junto com a EBC. Isso nos proporcionou um aumento no número de pessoas que a gente não tinha, através de concursos. E pode expandir a estrutura física do hospital com novos prédios. Gosto muito aqui do hospital universitário. Temos uma estrutura muito boa, tanto na questão do ensino mesmo, quanto de aparelhagens, de outros aparatos que são necessários para que os pacientes sejam atendidos e que tenham suas necessidades de saúde atendidas. Nós temos diariamente vários desafios, não só de dúvidas quanto ao conteúdo mesmo, mas também de como lidar com o paciente. Isso é muito vívido no nosso cotidiano aqui dentro do hospital. Todo conhecimento que a gente adquire, a gente vai aplicar no futuro, como profissional. Então, existe uma construção. Nós entramos aqui como simples estagiários mesmo, mas no final nós nos tornamos profissionais. Então, esse aprendizado aqui dentro do hospital é bastante importante nesse quesito. Daí que eu voltei, uma coisa que me marcou muito aqui no HU foi o atendimento à microcefalia. O atendimento que o HU fez às pessoas durante aquele período do boom da epidemia, da microcefalia, e foi uma coisa que partiu do próprio HU. A demanda existia, o HU não teve nem sequer a certeza do retorno de orçamento, de política pública, mas os profissionais do HU abraçaram a sua missão e receber esses profissionais e interligar todas as áreas. Isso mesmo para a gente que não é da área assistencial, foi uma coisa que marcou demais. Eu acho que a pesquisa sobre chikungunya, que já foi realizada, que foi publicada em uma revista bem famosa, que foi a The Lancet, que é uma das revistas mais famosas da área de saúde do mundo. E a nossa universidade é pioneira nessa pesquisa de chikungunya. Eu jamais imaginei, na época que eu era estudante, que nos 50 anos da UFIS eu estaria como professora e como gestora, contribuindo nessa história e fazendo parte dessa história. Exprimi um pouco do meu orgulho de fazer parte da universidade, já que a universidade me deu tudo. A universidade me deu tudo. Eu estudei, como eu disse, do colégio ao mestrado. Então, é com muita felicidade a oportunidade de poder falar da universidade e agradecer mesmo a mudança na minha vida e a mudança na sociedade que a universidade proporciona. Eu acho que essa é a nossa maior vitrine para a sociedade, né? Não só, logicamente, na assistência médica propriamente dita, mas o hospital hoje tem assistência fisioterápica, fonoaudióloga e tudo isso, todas essas áreas de atuação da saúde contemplada e de melhor qualidade e de realmente passando a ser referência para a sociedade. E compartilha o público a todos vocês. Tchau! E aí 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 O que é isso?